oi 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 ae galera bora pescar o pessoal hoje eu vou fazer aquela famosa pescaria raiz ela pescaria caipira com varinha telescópio eu bastante na minha região então eu vou descer para o corvo aí paisanga os rios pequenos segmento se chama aí na cidade de vocês e atrai atrás dos famosos bagre ou jundiá aquela chuvinha boa aquela chuvinha marota vou lá naquele sítio meu amigo gaior que eu fui a outra vez lá que eu falei para vocês aí um jundiázinho e e vou lá dar uma tenteada pessoal se a gente consegue pegar para vocês alguns bichinhos é uma sangra bem curtinha pessoal riozinho um corvo bem pequeno a gente vai achando os pocinhos água tá bem suja a gente vai achando os pocinhos e vai arremessando o minhoca arremessando colocando a varinha telescópio com boinha chumbadinha e vai pegando os bichinhos então simbora com a gente descer naquele pocinho e vamos ver o que a gente pega para vocês e eu acho que nesse sítio aqui ó tem um aço de uma represa logo logo eles vão tá mexendo para tá enchendo ela deve ter uns 40 50 centímetros de água então hora de ser lá para aquele pocinho começa a nossa pescaria lá se deus quiser e eu vim aqui se acha algum pocinho desse aqui primeiro para dar uma olhada e o outro dia que eu vim eu comecei pescando aqui ó só que tava bem mais cheio pessoal tinha muito mais correnteza agora tá bem mais parado eu vou deixar o link desse vídeo a descrição da última da primeira pescaria que eu fiz aqui aí vocês vão ver como é que tava a diferença da água então aqui ó é a famosa minhoquinha né tá aqui ó a varinha telescópica pequenininha 1,80m não precisa mais do que isso para fazer esse tipo de pescaria e colocar aquele dia eu colocava bem no outro cantinho aqui assim ó que a água tava muito forte hoje já não a hoje água tá bem paradinha é só deixar a boinha aí e esperar o peixe puxar olha aí a diferença que tá hoje aí por lá de baixo ele tem um bueiro a outra vez que eu vim pescar eu não fui lá vou tentar pescar do lado daquele bueiro para o lado de baixo ele também tem um pocinho ali e aí é bom e foi para o meio pessoal meu Deus do céu galera Oi o tamanho pessoal Oi o tamanho desse Jundiá olha para vocês verem ó e saiu o primeiro bruto eu coloquei outra varinha ali ó ali em cima e bora de gente a mais ó tá para ver que o sol tá querendo sair ó finalzinho de tarde olha aí ó que beleza tem o nosso primeiro bruto e vai boinha e vai boinha vai boinha e aí ó e a morenita ou tu vira peixe espada e depende como vocês queira chamar outra vez eu peguei uma dessa aqui ó fica muito boa para peixe de couro para dourado e aí ó e aí ó e tirar o anzol e soltar ela pessoal é muito espinho para comer e vamos ver se na frente dessa gaiada sai alguma coisa e aí E aí e aí e aí Oi boyinha senhora ele padejundiá pessoal olha que beleza pessoal E olha para vocês e que beleza e tá na mão hein Olha aí ó pescaria de bagrejundiá na água suja mais um chegou a jogar minhoca aqui em cima da linha pegar mais, vamos pegar mais tirar ele aqui não vou fazer aquele chiadão na beira do rio porque se vir em chuva vai complicar aqui, não falei pra vocês sol ele tá querendo sair, mas é finalzinho de tarde choveu o dia todo então não quero me arriscar de noite tem que, complicado arremessar mas paciência só esperar ali saiu mas perdi o peixe, levou pra debaixo do enrosco colocar ele de volta jundiá é um peixe vocês tem que ter muito cuidado com ele a hora que vocês veem que ele levar a boia pro fundo é a hora que vocês tem que arremessar porque senão ele vai pra debaixo da pauleira debaixo da pedra você não tira mais levei sorte agora vai boinha vai boinha vai boinha eita tô com duas varinhas a outra tá lá tá lá embaixo e a outra nesse pocinho que eu vim aqui lá outra vez tá aí ó mais um broto pessoal ó e aí peixinho top hein agora pegar mais ó a boinha pessoal como é que a boinha vai indo ó olha aí ó mais outro isso é pequenininho vamos tirar ele vamos soltar nem sei como é que tá a outra lá embaixo cheguei a armada lá vamos usar com bastante cuidado pra não machucar ele aí ó tirei vai crescer vai vamos pegar mais aqui ó passou uma ponte aí tem um bueiro ali pro outro lado que tem um pocinho bem caprichado ali ela tá passando bastante carro mas qualquer coisa eu vou tentar descer ali do lado do bueiro pra dar uma penteada pra ver se sai alguma coisa enquanto isso vamos continuar por aqui porque aqui tá saindo uns peixinhos legais olha aí onde tá uma vara telescópica aí uma e a outra tá lá em cima será que a lambaria briscou briscou e parou ou será que aquelas morenitas olha lá a bolinha tá afundando bem devagarzinho esperar afundar um pouco mais tomara que não seja aquelas morenitas seja mais um um bagrinho tá beliscando ó cheio a boia ah perdi acho que era morenita pessoal pessoal vou tentar descer ali pra debaixo da boeira tá baixando bastante viu a água tá bem suja mas começou a baixar bastante como eu falei isso aqui são sangas córregos corguinho bem pequenininho isso aqui deve dar mais ou menos o que uns 30, 40 centímetros de água o bom de vir pescar é quando choveu que nem eu fiz choveu já descer porque desce bastante água suja mas como é um riozinho pequeno deve ter o que 6, 7 quilômetros de extensão ele baixa muito ligeiro então vou dar uma tenteada ali embaixo vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa beleza olha o tamanho do poço pessoal vamos ver se tem peça agora poçoinha bonita dinheiro então a gente pega alguma coisa aqui aí pessoal aí o primeiro aqui no BN primeiro Jundiá primeiro BN pegar mais vou pegar mais tem muito lambaria aqui pessoal mas olha 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 o tamanho desse bruto meu Deus do céu pessoal mas tem muito lambaria aqui também olha o tamanho olha o tamanho do Jundiá bruto olha que beleza e esse é bruto mas tem muito lambaria aqui também aí ó mais um aqui no boeira aqui no BN as lá aqui no lugar mas archives aqui no bairro e existe uma aqui no bairro aqui no bairro Abaixando muito ligeiro Olha o que eu falei pra vocês O estado de lambari também Estão roubando muito a isso Mas tá aí Mais um Eu saí lá do bueiro Tá passando muito carro lá Muito barulho E os lambari começou a atacar Tem muito lambari lá É um pocinho muito bom, viu? Pocinho bem grande Mas muito lambari, pessoal E começou a baixar bastante É que nem eu falei Essa região de sanga Esses riozinhos pequenos O que acontece? Quando chove Choveu bastante Você já tem que vir pescar Porque esse aqui é um rio curto Olha a moto passando É um rio curto Então o que acontece? Logo logo a água vai baixando E já vai limpando Então eu vou dar uma tenteada aqui Onde que eu comecei Se eu não pegar mais nada Eu vou pra casa Mas é isso aí Ó a boinha, pessoal A boinha A boinha, pessoal O que eu falei pra vocês? Ó Aí que beleza Mas saiu Bonito também Mas nem eu falei pra vocês Muito barulho Vou dar uma tenteada, então Minha região aqui É uma região que tinha muita sanga Mas conforme saiu Mais uma usina aí O que que acontece? Alagou tudo Ficou muita pouca sanga, pessoal Muita pouca mesmo Dá pra contar nos dedos Acho que umas quatro Eu vou tentar fazer mais Esses tipos de pescaria Pra vocês Que eu sei que tem bastante gente Que gosta das pescarias raíces As pescarias caipira Com varinha de mão Essas pescarias de bagra Jundiá Né? Mas é que nem eu falei pra vocês Minha região antes Tinha muito No começo do canal Quem acompanha o canal Desde o começo Vinha muito a fazer Esse tipo de pescaria Mas conforme fizeram as usinas Vai alagando o rio Foi sumindo todas Esses riozinhos pequenos Ficaram todos alagados Então daí é difícil De fazer esse tipo de pescaria Mas temos aí Dá uma tenteadinha aqui E pegar o rumo de casa A pescaria hoje foi boa Bem produtiva Graças a Deus Olha a boinha, pessoal Olha aí O que eu falei pra vocês Mais um Mais um jundiazinho Pessoal, mas eu vou encerrar A pescaria por aqui Graças a Deus Acho que foi bem produtiva Saiu bastante peixinho Esse aqui eu vou soltar Pra ele crescer mais Eu espero que vocês tenham gostado Curtam, compartilhem Deixem aquele like Se você não é inscrito Se inscreva É nóis É esse tipo de pesca Que eu queria fazer Bem mais pra vocês Mas como eu falei Dá pra contar nos dedos Esses corgos Esses riozinhos pequenos Que sobram na minha região Beleza? Poderia pescar mais? Poderia, mas tá bom Foi bom voltar aqui Graças a Deus Saiu uns peixinhos legais Se Deus quiser A gente volta outro dia E faz aquele frito Top pra vocês Aqui mesmo Nesse lugar aqui Dá pra fazer um fritinho Bem top Beleza? Então, até a próxima Valeu É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau